Antes que alguém Antes que alguém Não bebi uma cachaça Na vida não leva nada Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir, eu me iludo Quero ver a galera, quero ver a galera E nós não mexemos com ninguém Vem, mete a mão e com o burro E aí? Juigado de primeira E a nação porroseira Confiou no coração Quando eu nasci, fui coberto E a senhorita Eu nunca pude lhe dizer Que eu queria Essa continua sendo a noite Essa é a noite Oh!